Olá, amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão, olha só, trabalhando a concordância nominal, então você vai nominar, lembra o que? Nome, concordância nominal, vamos combinar, combinar o que? Tudo combinadinho, lembra? O menino, a menina, os meninos, as meninas, nada de falar as meninas, é, exatamente, não adianta colocar só o determinante no plural, você quer pluralizar e usar somente o determinante, tem que ser o todo, beleza? Então vamos lá para a nossa aula 52.2, concordância nominal, parte 1. É a concordância que existe entre as palavras de valor adjetivo, e aí vamos lembrar aí, artigo adjetivo, pronome adjetivo, numeral, e a palavra de valor substantivo, substantivo e pronome substantivo. Então nós temos aqui, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos, já que nós estamos falando da concordância nominal, a gente vai focar somente nos nomes, aí eu pego a palavra árvores, né, e qualidade. Aí você vai observar quem que está perto, né, ou, ó, eu tenho aqui o artigo, concordando com o nome, está no singular, não é mesmo? Eu tenho a palavra árvores, aí eu tenho também um artigo, vai ficar árvores, então também vai fazer essa concordância. No outro exemplo, ó, seus olhos, castanho, olhavam-me, né, silenciosamente. Olhos é o nome, tá? Então eu vou usar pronome, fazendo concordância com o nome, adjetivo, fazendo concordância com o nome também. A blusa amarela é minha. Olha aí, todos concordando, né, a blusa amarela. Viu só? E se fosse short? O short amarelo é meu, viu só? É, você não pode, imagina você colocando o short amarelo é minha. Não dá, não pode. Então assim, a concordância nominal, ela existe e automaticamente ela já sai de forma, da forma correta, né? A concordância adequada, ela evita a ambiguidade, aquele duplo sentido, ah, eu pensei que era isso, mas não é, é outra coisa. Pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribui para a qualidade textual. Então, se o substantivo for de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou concordará com o mais próximo. Então nós temos aqui, ó, escritor e enfermeira, então são palavras de gêneros diferentes. Aí eu quero qualificar, no caso, se eu tenho um gênero diferente, eu posso deixar no plural masculino, o adjetivo, ó, dedicados, fazendo a concordância com os dois, ou fazendo a concordância com o mais próximo, no caso que é a enfermeira, tá certo? Se concorda no plural masculino, eu tenho a concordância gramatical. Se concorda com o mais próximo, eu tenho a concordância atrativa, certo? Vamos que vamos! Os termos ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão e azul turquesa são invariáveis. Então nós temos aqui, raios, o nome tá no plural, mas olha só, ultravioleta ficou no singular, ficou invariável. Então, saias, azul marinho, ternos, azul celeste, saias, azul ferreste, vestidos, azul pavão e roupas, azul turquesa. Certinho aí? Beleza? Então, sempre o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome vai fazer a concordância com o nome a que está se referindo. Belezinha? Exatamente. E aí é sempre importante relembrar para vocês que o uso da leitura frequente, ele ajuda, ela ajuda bastante essa questão da concordância nominal. Então, pratiquem a leitura, pratiquem a escrita e aí quando vocês forem pronunciar as palavras, elas já vão sair com mais clareza e até para você evitar o que foi colocado ali, a questão da ambiguidade. Quando eu falo de uma forma clara, eu evito, ai, será que eu quis dizer isso? Mas eu entendi aquilo outro, percebem? Então, façam dessa maneira que vai ficar tudo bacana aí para vocês. Então, terminando aqui a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de treinos. Até lá! Olá, amadinhos! Olha só, chegou o grande momento, o momento do tirando dúvidas, né? Resolução de atividade de sala. Vamos lá, treinando para a nossa primeira questão, de olho na tela. Assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma culta da língua. Então, eu tenho aqui na letra A, uso louça e copos velhos. Na B, uso louça e copo velho. C, uso copo e louça velhos. D, uso copo e louça velha e uso copo e louça velhas. Então, amadinho, ele está pedindo para você assinalar aquele que houve desvio de concordância, né? A incorreta que não pode, né? Que contrariou a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. Se você for analisar, né? Nós temos aqui dois nomes. Um do gênero feminino, o outro do gênero masculino. Qual é essa concordância que a gente faz? Né? Ou pluraliza no plural masculino ou concorda com o mais próximo. Esse é o conceito. Eu tenho louça e tenho copo. Será que na letra A eu tenho louça e copo velhos? Velhos está caracterizando louça e copo. Está correto? Sim, está correto. O que ele quer? Ele quer aquela que discorda, né? Que está errada. Então, essa daí eu não vou marcar porque está correta. Posso usar velho, sim. Agora, na letra B, eu tenho uso louça e copo velho. Aqui ele já fez uso da concordância atrativa, fazendo concordância com o mais próximo. Ok? Está correto? Na letra C, eu tenho copo e louça velhos. Eu posso pluralizar, né? Porque são gêneros diferentes, né? Posso deixar no masculino plural. E na letra D, eu tenho copo e louça velha. Está fazendo a concordância atrativa. Concordando com a palavra louça. Já na letra E, eu tenho copo e louça velhas. Eu não vou poder usar. Porque essa daqui, ó. Ou fica no plural masculino, ou concorda com o mais próximo. Nunca vou usar no plural feminino. Porque são de gêneros diferentes. Beleza? A alternativa é a letra E. Justificado. Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa cuja concordância verbal ou nominal está incorreta. Então, agora é a incorreta. Letra A. Não encontramos na cidade nem vereador e nem prefeito reeleitos. B. Meus pais e meus filhos estão quitte com a justiça eleitoral. C. Professores acadêmicos funcionários. Ninguém comentou a perda salarial na reunião sindical. D. Os portugueses, como se sabe, foram responsáveis pelas grandes descobertas, uma vez que eram bons navegadores. E a letra E. Receber R$ 560,00 por mês é insuficiente para sustentar uma família com dois filhos. E aí, Amadinho, qual é a alternativa? Que contrariose. O erro você vai ver, analisar tanto da concordância verbal quanto a nominal. Quando fala da concordância verbal, você vai ver essa questão do verbo. O verbo vai fazer a concordância com o seu sujeito. Em número e pessoa. E nominal, a concordância, o adjetivo, o numeral, o pronome com o nome. Em número e gênero. Masculino e feminino, singular e plural. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra B, por quê? Meus pais e meus filhos estão quites com a justiça eleitoral, tá? Eles estão quites. Viu quando a professora fala bem assim? Não adianta colocar só uma, tem que ser o completo. Então, a palavra quite, eu estou quite, nós estamos quites. Belezinha? Flexiona. Acertaram aí? Questão 3. No fragmento, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos. O ajuste de flexões em preservados se explica por um processo de... Na letra A, concordância nominal com braços. B, concordância verbal com movimentos. C, concordância nominal com movimentos. Letra D, concordância verbal com braços, mãos e dedos. Letra E, concordância nominal com dedos. Então, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos. O ajuste de flexões em preservados se explica por um processo de... Será que é concordância nominal? Verbal? E você vai analisando cada um deles. Então, qual é a alternativa? Nós temos aqui, que é concordância nominal, preservados com os movimentos. Os movimentos preservados, tá certo? Então, por isso que é a letra C, concordância nominal com movimento. Preservados é um adjetivo. Certinho? Vamos lá para a próxima. Nossa questão 4. Complete com uma das palavras abaixo a frase que segue a concordância gramatical. Apreciava futebol e literatura. E aí nós temos A, B, C, D, E. Na letra A, nós temos italiano. Na B, italiana. Na C, italianos. Na D, italianas. E aí na letra E, nós temos italianos ou italiana indiferentemente. Então, você vai ter que analisar que segue a concordância gramatical. Nós temos a concordância atrativa e temos também a concordância gramatical. Qual que se encaixa na gramatical? A, B, C, D ou E? É claro, né? Se eu tenho nomes de gêneros diferentes, é claro que vai ficar o adjetivo no masculino plural. No caso, italianos. Agora, Amadinha, aquele momento de treino, né? Que é o se liga no Enem. Como é que está aí a preparação de vocês, hein, terceiro? Terceiro, terceiro. Estão acessando. É a plataforma, agora vai. Como é que está? A redação, já enviaram. Já viram qual é a temática, o quarto tema. Já olharam, já analisaram. Então, agora é o momento de vocês praticarem. Não esqueçam dos aulões que acontecem aos sábados, né? E do simulado também. Tá? Porque aí você vai saber. Aproveita a plataforma, aproveita as atividades aqui. E aí você vai se preparando para aquela prova que está se aproximando. Então, vamos lá agora. Leia a tirinha. O Enem adora explorar esse gênero textual. Essa é a faixa de pedestre. Por aqui que a gente deve atravessar uma rua. Ela também é chamada de faixa de segurança. Mas é mais seguro não ser tão otimista. Olha aí. Você faz a leitura, analisa e vem aqui pronunciado. Assinale a alternativa em que a reescrita de uma das falas do primeiro quadrinho observa a concordância verbal da norma padrão e mantém a coerência com o teor do texto. Então, nós temos aqui na letra A. Por aqui, nós, os pedestres, devemos atravessar uma rua. B. Por aqui, nós e os pedestres devem atravessar uma rua. C. Por aqui, o pessoal e os pedestres devem atravessar uma rua. D. Por aqui, eu, você e os pedestres devem atravessar uma rua. E por aqui, todos, eu, você e o pedestres devem atravessar uma rua. Então, você viu aqui o que ele está pedindo no enunciado? Ele fala o seguinte, né? Você vai assinalar a alternativa em que a reescrita de uma das falas no primeiro quadrinho, olha só, por aqui, que a gente deve atravessar uma rua, tá certo? E vai observar essa questão da concordância verbal da norma padrão e que mantém a coerência no conteúdo do texto, né? Com o mesmo sentido. Então, qual é a alternativa, amados? A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né? Letra A. Por aqui, nós, os pedestres, devemos atravessar uma rua. Olha só, aqui a concordância, o quê? Verbal. Todos eles, né? Porque, ó, nós, nós, o verbo está na primeira pessoa. Então, aqui, nós, o nós, o nós é o pronome da primeira pessoa e o verbo também tem que fazer a concordância. Beleza? E aí, você já percebe que as outras foram eliminadas por não seguir. Tá certo? E agora, amados, vamos relaxar um pouquinho? Vamos falar sobre o nosso clube de leitura? Como anda aí o nosso clube? O que vocês têm feito? Quais são as ideias? Já começaram a leitura, né? Qual é a nossa leitura? Da unidade de... Olha, já! Unidade 3, já! Qual é? Unidade 3! Olha aí, Macunaíma! É, ai, que preguiça! Olha só, no ano de 1928 foi publicada uma das mais importantes obras da literatura nacional, Macunaíma. Olha aí, Macunaíma na rede, ó, representada aí... O herói, né? Sem nenhum caráter. De quem? Já viram? Mário de Andrade. Olha só, então, vocês, quando... Ai, que preguiça! É porque você está lendo Macunaíma. Essa expressão vem de lá. Tá certo? Então, e você, amada? Sim, professora, e você, amado professor, cadê o registro da turma? Não recebemos ainda. De Macunaíma não chegou nada, hein? Estamos aguardando. Exatamente. Mas temos turmas aqui, ó. Turmas inéditas. É, é uma turma aí que bombou, fez um evento, olha só. E nos enviou aqui o registro. Vamos lá, então? Mostrando aqui pra vocês a turma de quem? Da professora Neuza Luz, né? Alunos da extensão Roberto Marinho de Machadinho do Oeste. Olha a turminha aí. Todos andam de abraço, né? Quem tem mais pela frente? Nós temos outra turminha aqui. Olha só a turma da professora Tereza. Aqui, pessoal, eles estão no encerramento do primeiro semestre. Organizaram aqui uma festinha. Acredito que fizeram uma troca ali de presentes, né? Lá de Ricardo Cantaê, de extensão Mafalda Rodrigues, terceiro ano da professora Tereza. E aqui eles também acho que comemoraram os aniversariantes do semestre. Ó, que coisa boa. Ficou lindo, né? Bem bonito. Nem chamou, né, Tereza? Olha aí, vocês podem mandar, pessoal. Fizeram uma... Ali que, mas bem aí, vamos lá. Então fizeram uma atividade, fizeram um café literário, reuniram, fizeram um piquenique. Manda pra gente. E a gente apresenta aqui pra todo mundo. Tá certo? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Exato. Muito obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro. É isso aí. Até lá. Tchau. Tchau.